Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Marques, sou educador de metais nas fábricas de Itaí Paulista e Vila Cruzá e na videoaula de hoje vamos falar sobre o funk. Vem comigo! Bom, o funk nasceu nos Estados Unidos entre a década de 50 e 60. Esse termo era utilizado no começo com Y e era um termo utilizado pelos músicos para dizer para você tocar com mais força, para você tocar mais animado, para você tocar mais envolvente, às vezes também para uma conotação mais sensual e depois tiraram o Y e começaram a usar a palavra funk para se dirigir ao gênero musical sem o Y. Na década de 50 teve um pianista chamado Orson Silver que juntou o virtuosismo do jazz com as melodias mais dançantes do soul e esse mais dançante torna também uma música mais acelerada. Porém na década de 60 surge um grande nome, talvez do funk norte, talvez não, o grande nome do funk norte-americano que é James Brown. James Brown nasceu na Georgia em meio a segregação racial muito forte, era um dos estados mais racistas daquela época e além de ser um dos grandes músicos do estilo funk, ele também era um ativista que contribuiu e ajudou muito nas lutas antirracistas nos Estados Unidos. Ele era um multi-instrumentista, começou desde muito cedo a sua carreira como músico, devido até a sua dificuldade também em relação à família, desde cedo foi morar de favor com os filhos, na verdade acho que foi com a tia e queria se virar, queria se divertir e também queria fazer música de qualidade que foi estudar e começou a colocar esses elementos de repetição, de uma música mais rápida, teve influência desse pianista e de outros músicos da época que também tinham essa vontade de fazer algo mais dançante, algum jazz mais simples, com uma comunicação mais direta, voltadas para os jovens e deu no sucesso que deu. Bom, e esse sucesso chega aos ouvidos dos músicos brasileiros na década de 70, alguns músicos, artistas, cantores, enfim, tiveram essa relação diretamente, tendo a oportunidade de ir nos Estados Unidos e conhecer de perto, alguns deles não tiveram essa oportunidade, mas entre esses nomes a gente pode citar que Jorge Benjor, Tim Maia, Cassiano, Tony Tornado, foram talvez os principais músicos do funk brasileiro, eles iniciaram esse movimento aqui no Brasil, utilizando e inspirado pelo funk norte-americano, colocando alguns elementos da música popular brasileira, como alguns instrumentos, eles utilizavam a percussão brasileira, às vezes, utilizando síncopas e formas de escrita que se assimilariam mais com a música brasileira do que com a norte-americana, mudando também a relação com a letra, a letra também não era voltada só para o público jovem, não falava tanto de conotações sensuais, falava de vários outros assuntos, enfim, foi abrasileirando o funk, esses nomes, então, são nomes que já fica indicando para você conhecer um pouco melhor como iniciou o funk aqui no Brasil. Outro nome que é legal citar é o Big Boy, que foi um radialista que contribuiu muito para a disseminação do funk brasileiro, desse estilo, desses tipos de artista. Tem também uma banda que eu gosto de citar bastante, que é a banda Black Hill, que lança um disco que também marca a época e que marca o início desse estilo no Brasil, que é o Maria Fumaça, enfim, e outros vários nomes aqui, que eu não consigo decorar para dizer para vocês todos, mas que tenho certeza que esses foram citados já é um ótimo começo. Na década de 70 também acontece um movimento chamado Black Hill, que é um movimento muito similar com o Black Power dos Estados Unidos e o movimento também dos Panteras Negras, que foram movimentos que influenciaram esse movimento Black Hill, aonde as pessoas queriam mostrar e externar o orgulho de ser negro, através do penteado dos seus cabelos, de deixar o seu cabelo crescer, de usar a roupa que se sente bem, de cantar as músicas que gosta, de cantar músicas de artistas negros, de cantores e cantoras negros e negras. Então, foi um movimento também que contribuiu para que o funk fosse cada vez mais forte dentro do país e vice-versa também, e o funk também contribuiu para que essa identidade, para que essa coragem e essa força fosse tomada não só no ouvir, mas também no vestir, na atitude, no falar e etc. E, só destacando que foi num momento muito delicado da política brasileira, pois estávamos sobre o regime de ditadura, a ditadura militar do Brasil estava instalada nesse momento. Bom, na década de 80, a música eletrônica vai ficando muito mais forte em todos os gêneros musicais da época e o funk começa a sofrer a influência do Miami Bass, que é um estilo de música eletrônica que começa em Miami, nos Estados Unidos, e vai influenciando. E os primeiros DJs, os primeiros... Na verdade, os primeiros DJs começam a misturar elementos do Miami Bass com elementos do funk brasileiro e os primeiros DJs começam a fazer letras em cima dessas batidas, dessas levadas nascendo e dando origem mais próximo ao que a gente conhece hoje por funk. Então, para terminar esse vídeo, eu gostaria que vocês assistissem três vídeos de apreciação. Que vocês assistissem um vídeo que eu vou deixar sobre James Brown, um dos primeiros fãs lá nos Estados Unidos. Um vídeo do Tim Maia tocando o primeiro funk soul brasileiro ali na década de 70 e depois um vídeo do final da década de 80 e começo da década de 90 já com o elemento do MC e a batida mais eletrônica que é mais próxima do que a gente vê hoje quando a gente fala sobre o funk. Beleza? E aí fica para você refletir e continuar a pesquisa porque se a gente for falar aqui sobre até os fãs atuais, infelizmente, haja vídeo, né? Então, essa daí eu deixo com vocês para vocês continuarem essa pesquisa em casa e comente, compartilhe aqui no vídeo ou lá no nosso grupo. Certo? Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!